O ministro da Secretaria de Porto, Zélder Barbalho, assinou hoje o contrato para construção e exploração de terminal portuário em Manaus, Amazonas. A unidade será um terminal de uso privado. O investimento será de quase 2 milhões de reais com prazo de implantação de 3 anos. A área autorizada para exploração tem mais de 26 mil metros quadrados. O contrato com a empresa que administrará o porto tem vigência de 25 anos.